Estamos de volta ao Coronel's Grill e Bar com a Gabi. Fala pra nós sobre o Coronel's. Isso aí Aline, todo mundo tá acompanhando o Dicas Mulher. Coronel's funciona de quarta a segunda-feira, inclusive segunda, tem segunda bruta, é só modão. Cada dia a gente tem um projeto, quarta dos universitários, quinta delas, sexta, sábado, domingo temos um almoço. Às vezes a gente faz com costela no chão, um pouco no rolete, é bem diferenciado, é um ambiente pra família, tá? Então o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, Coronel's, RP, vai acompanhar a programação, música sertaneja todos os dias. Eu falo que é a casa mais sertaneja de beira região, porque só toca sertaneja aqui e os drinks tem nome de uma sertaneja, um trem é diferenciado. Os almoços, Gabi? É isso aí, os almoços também funcionam todos os dias, menos de terça-feira, a partir das onze e meia da manhã, até as quinze horas. Então o pessoal pode almoçar prato executivo a partir de R$19,90 pra comer à vontade, viu? É bem top. Quer saborear uma refeição de qualidade e ainda curtir as noites em Ribeirão? Venha para o Coronel's Grill e Bar, a casa mais sertaneja do Brasil.